Salve rapaziada, MC Gabrielzinho na voz Peço que tu compartilha, comenta, deixa o like Tá ligado que fortalece nós, certo? E pensar quando eu tava no vermelho De você eu só corri atrás Hoje eu só tô no verdinho pegando uma brisa que me satisfaz Juízo, segundo plano, das novinho hoje não cala mais Vire maloca, moderno, agora o primeiro que fala mais Então segura a volta Que eu tô de miota Só não paga de emocionada que na minha lista encheu de gostosa Segura a volta Que eu tô de miota Só não paga de emocionada que na minha lista encheu de gostosa Só não paga de emocionada que na minha lista encheu de gostosa E eu, e eu, tô portando de motor novo no ano As mina já quer colar a grade Pode te amar que hoje eu tô Hoje tá legalizado, goza a vontade Que eu tô mais que tranquilo no peão de esportivo Opa na cara, cordão de ouro, a novinha fala o que é aquilo Fica pousada, chama amiga apaixonada E se pergunta quem é esse breque que brotou na quebrada Fica pousada, só não vale babagata Sabe o meu bonde é pesado, meu bonde é o trem bala Sabe o meu bonde é pesado, meu bonde é o trem bala Sabe o meu bonde é pesado